Chegue, nasce campeão, nasce uma casa na mão, o Genilson, boa tarde, o Genilson vem de uma vitória dentro de casa, se reencontrou com a vitória, ligando pelas primeiras posições, teve uma semana cheia agora para trabalhar, para treinar, avisando essa partida contra o Ercílio Luz, como é que chega o Genilson agora para esse confronto lá em Tubarão? Boa tarde, foi uma vitória muito importante para o nosso grupo, para dar confiança, para a gente continuar buscando a liderança do campeonato, semana cheia é sempre importante para a gente corrigir alguns erros que cometemos no jogo, para o professor também testar novas estratégias, e o jogo lá vai ser um jogo difícil, nós sabendo da qualidade do adversário, mas também sabendo da nossa qualidade, o que a gente procura para o campeonato e vamos em busca dos três pontos. E como que é para o Genilson retornar? Ficou duas partidas fora, lutou nesse duelo contra o Carlos Seró, jogou o duelo inteiro, como é que é para você particularmente voltar, estar à disposição novamente do técnico Jair de Santa História? É muito feliz de poder atuar, é sempre importante estar atuando, graças a Deus eu pude jogar os 90 minutos, não senti nada, me senti muito bem, e agora eu continuo trabalhando e busco uma sequência no campeonato aí, se Deus quiser. O que é que é que é campeão? Nasceu uma casa na mão, o que é que faz a força, o que faz o que é que chegou?